Aí minha gente, estamos aqui com o Bolsonaro, eu disse pra ele que Deus é especialista em transformar a causa em benção, a gente não entende, não é vontade absoluta de Deus não, é permissiva, Deus permite coisas acontecerem, tenho certeza que tem milhões de cristãos, Bolsonaro orou por você, milhões e milhões, viu? Foi um milagre, só foi um milagre, como ele mesmo está dizendo aqui, foi um milagre, estou aqui com o Magno, os filhos aqui, todo mundo aqui, já fizemos oração, Magno já orou e creio que Deus vai te tirar daqui, que é um projeto pra nossa nação, que o Brasil é do Senhor Jesus e não vai ser essa cambada aí que é contra valores de família, bem-estar da nação, que vai destruir o nosso país não. Se a gente for, pode falar em distância, a morte foi em distância, dois meninos de mim, a faca passou dois milímetros da minha casa, eu perdi dois lindos de sangue, foi drenado, e se não fosse mais ou menos três minutos, o atendimento, o pessoal disse que eu tinha morrido, é milagre, vamos embora, vamos pra frente, isso, agradeço a Deus, é isso aí.